A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui está o telefone. O telefone. Aqui é onde nós vamos, o cajão. Este rio está limpo também. Aqui está o telefone. Aqui está o telefone. Ui, que frio. Tio, cães. Eu acho que está meio limpo. Tome foto para ir. Você viu a foto minha? Agora chegamos a... Ela colocaram. Agora chegamos para ver a hora.